Fala meus amados conservadores, saiu mais uma pesquisa, daquelas bem engraçadas, pra dar risadas mesmo. Segundo o Datafolha, Lula está com 47% das intenções de voto e confirma chances de vitória em primeiro turno. Agora eu pergunto a vocês, alguma vez na vida, vocês já foram entrevistados ou ouviu falar de alguém que respondeu às pesquisas do Datafolha? Bom, tenho certeza que não, me pergunto onde será que eles fazem essas pesquisas, e se realmente eles acham que alguém acredita nelas. O fato é que a pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira 23, mostra o Lula com 47% das intenções de voto, contra 28% do nosso presidente Bolsonaro. Não preciso nem lembrar, a lapada que eles tomaram nas eleições passadas, onde o mito, perdia pra todo mundo praticamente, e olha onde ele está agora, desfazendo as sujeiras, que o PT deixou por anos a fio. Segundo eles, os dados teve alterações, devido aos escândalos de corrupção atuais, como a prisão do ministro, que já foi solto por falta de provas, e a morte dos jornalistas, que foram mortos por pescadores ilegais nos primórdios da Amazônia, ou seja, não há fundamento para algum nesses resultados. Querem culpar o Bolsonaro de tudo, e empurrar essas pesquisas fajutas na mente do povo, para que acreditem nelas. Mas o que eles não sabem, e quem quanto mais bate no mito, mais forte ele fica, e mais o povo quer votar nele, Bolsonaro vem aí pra mais 4 anos, pode apostar, fui, e até mais.